Do lado do Flávio Berneira, que é presidente do sindicato dos agentes penitenciários do estado do Rio Grande do Sul, que estou manifestando para ele a minha preocupação com o sistema prisional gaúcho. Já são mais de 34 mil presos para cadeias supernotadas, com falta de estrutura, falta de pessoal, e o governo Sartori cada vez mais pregando terceirização e abandono desse setor. Isso significa uma ameaça ainda maior para a segurança do cidadão, se nós não temos condições de trabalho dentro das unidades prisionais. A gente atua preocupação, ela se justifica, até porque ela dialoga com o resultado de um trabalho que o sindicato tinha recentemente, visitando todos os presos do estado. O resultado dessa inspeção, ela deixou claro, absolutamente, cálculo instalado no sistema prisional gaúcho, déficit de servidores de todos os presídios, supernotação, bastante presídios, por exemplo, que nós temos um número de presos 35 vezes acima do que recomenda a ONU, do que recomenda o Ministério da Justiça, com uma relação de no máximo 5 presos para a gente penitenciar. De eficiência na área técnica, eu preciso dizer que a SUSEP, e isso não é por culpa dos profissionais que são dedicados, são zelosos, é por absoluta precariedade material em todas as áreas, material humano, condições de trabalho, a SUSEP faz de conta que passa na área do penal. O resultado dessa fragilidade material, desse déficit de servidores, dessa supernotação, é isso. A SUSEP não cumpre o seu papel, ele poderia adquirir com excelência, que é diminuir os índices de criminalidade, diminuir a violência, porque ela teria condições, se tivesse esses recursos, de devolver para a sociedade aqueles condenados uma nova perspectiva. Infelizmente, isso não acontece, o camarada entra por um crime de menor potencial e acaba saindo, pertencendo a facções, cometendo crimes de grande modo. A preocupação é plenamente factível, se justifica e é uma preocupação que nós estamos aí denunciando no dia a dia. Nós vamos continuar denunciando essa temática junto com o sindicato e você, que está nos acompanhando pelas redes sociais, também pode dar a sua contribuição de pressão para cima do Executivo Estadual, porque é competência e obrigação dele atender e atender bem o nosso sistema prisional.